Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo. É isso aí galera, salve, salve! Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo pra vocês Grêmio e Corinthians, né galera? Um jogaço de futebol Série A do Brasileirão pra vocês galera. Já chega e deixa o like e se inscreveu no canal pra fortalecer. Fica aí com a gameplay galera, é nóis! Se transformam praticamente em dois pontas mais um centroavante. Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica pra saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo ou mais criativo. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Henrique Clemson Danilo Avelar Marlon Jogou a bola lá pra frente! Alisson Alisson Bola enfiada pelo meio da defesa O assistente levantou a bandeira, hein? Danilo Avelar Danilo Avelar Sornosa Ramiro Quem tem a bola não leva gol, mas se não ataca, também não faz. Pedrinho Danilo Avelar Um terço do jogo, já se foi. E ainda estamos aqui esperando pra ver se sai o primeiro gol. A virada de jogo. Pedrinho Desarmou o adversário e saiu com ela. Botou pra correr. Pedrinho Tenta o lançamento. Alisson Alisson Meteu pelo alto É agora, grande chance pra ele. E acaba arrumando a casa ali atrás. Jogou na frente pra ver o que dá. Alisson Golaço, galera, do André do Grêmio. É isso. Golaço aí do Grêmio, né? Abrindo o placar aqui na arena do Grêmio. É isso aí, galera. Vamos que vamos. E o ataque fez o bobeou, gol do cara. E o time sai na frente. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Tá fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Grêmio vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. E o juiz marca falta. E o juiz marca falta. É, saía para dentro do gol, hein? Subiu a alba e tocou de cabeça. De novo. E aí, um golaço do Corinthians. É isso aí, galera. Golaço do Corinthians. Deixando tudo igual aqui na arena do Grêmio, galera. Veja novamente no replay. Bola vai, bate, volta. Sobra na pena ali. Do jogador do Corinthians. Para mandar para o fundo do gol, golaço. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Tentou o passe. Tentou o passe. Está querendo chegar perto da área. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nem. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Tentou o gol. 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 A metida de bola. Mandou por baixo. Segura o goleiro. Vai tentar entrar na área. E a defesa levou a melhor na jogada. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Bola enfiada entre a marcação. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a mente. Está perdendo muita. A batida. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Ralf. Ramiro. A metida de bola para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. É isso aí, galera. Feed de papo na nossa simulação. Tudo igual. Um a um. Obrigado por assistir. Tamo junto, galera. Falou.